Chegamos. Hare Krishna, meu nome é Arama Putra, moro aqui em Nova Gokula há mais ou menos 20 anos, tá? Estamos com um projeto há 10 anos, desde 2008, a SMNG, área de soltura e monitoramento de Nova Gokula, foi homologada em parceria com o IBAMA e Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, com o objetivo de apoiar as ações de proteção de fauna, tá? Poucas pessoas estão informadas de que por ano, só no Estado de São Paulo, são apreendidos mais de 300 mil pássaros com o crime de tráfico ou cárcere ilegal, tá bom? Depois do tráfico de drogas e tráfico de armas, o tráfico de animais silvestres é o que mais movimenta bilhões de dólares no Brasil, ok? Então, nosso trabalho tem seis etapas, o pássaro é apreendido, tá? Por órgãos competentes, os pássaros chegam aqui, passando por esse processo de pré-soltura, é o que está acontecendo agora aqui dentro dos recintos, tá? Esses animais, eles ficam aqui dentro, com uma suplementação alimentar, meu filho, Raridas, ele me ajuda nesse processo, tá? O que você faz, Raridas? Eu vejo o estado deles, tipo, eu vejo se alguns estão bem e outros não. Todo dia, a gente tem que alimentar aqui os pássaros e uma coisa que demonstra bom o estado deles para voltar à natureza é que eles comem todo o alimento de 5 a 10 minutos. A gente vê a capacidade de deslocamento dele também. Muitos pássaros chegam sem asa, gente, tá? O ser humano tem a capacidade de tirar a asa dele e evitar que ele voe. Então, a gente tem que esperar muitas vezes a asa dele crescer. Só soltamos, como a gente vê que ele está voando bem. O viver é projetado de tal maneira que ele possa ter um treinamento de voo, tá? Também, o que o meu filho disse, a habilidade dele de comer, de porrageamento e o padrão de resposta com a presença humana, tá? A gente tenta desumanizá-lo também. Outra situação, depois, aí vem a soltura, que vai acontecer amanhã, tá? A soltura dos pássaros, você pode... Nós podemos mostrar a filmagem amanhã da soltura dos pássaros. E logo depois que há a soltura, a soltura é suave, tá? Nós abrimos a porta do viveiro e os pássaros saem tranquilamente, na hora que eles quiserem. Não é a soltura forçada, não. Tem todas essas espécies aqui. Nós temos um levantamento de fauna, que foi um protocolo para nós homologarmos a área de soltura. Então, existem aqui na área de Nova Ropula, mais de 300 espécies de pássaros. O Brasil é um dos locais que tem mais pássaros no mundo. Só perde para a Colômbia. São mais de 2 mil tipos de pássaros. Logo depois que os pássaros são soltos, inicia esse processo de monitoramento pós-soltura, tá? Tem o monitoramento formal e informal. Monitoramento informal acontece com os vizinhos, com os habitantes da comunidade. Eles vão vistoriando, né, para ver se o pássaro está bem, se está voando, se não se adaptou bem ao ambiente. E depois tem o monitoramento formal, que é feito pelos biólogos, pelos técnicos voluntários da área de soltura. Um dos resultados incríveis que a gente tem da área de soltura é esse aqui, por exemplo. Nós temos o canário da terra, que há 10 anos não existia aqui na Serra da Mantiqueira. Estava praticamente em extinção. E aqui nós podemos observar um canário da terra com anilha, variando, né, com uma fêmea sem anilha, que já estava solta na natureza. Isso é um resultado, né, que demonstra que o resultado, a soltura dá certo, tá? Por final, nós vamos ter amanhã, né, a educação ambiental. Nós aproveitamos, né, esse processo de soltura para trazer escolas, para trazer visitantes e multiplicar, né, essa ideia do pássaro livre, tá? Assim como existe a lei humana, né, nossa Constituição Brasileira, que o ser humano tem o direito de ir e vir, infelizmente não existe ainda no Brasil um movimento oficial a favor da fauna, que dê o direito dele também de ir e vir voando, né, que é um direito maior ainda. Além de caminhar, ele voa também. Então, nós fazemos essa campanha aqui contra a gaiola, somos contra o bicho preso, tá? É lugar de pet, né, não é dentro de gaiola, né? Então, a retirada de animais da natureza, né, nós tentamos informar para as pessoas que silvestre não é pet. Você pode ter um cachorrinho, um gatinho, mas não pode ter papagaio. Essa época do ano, por exemplo, dezembro, é a época que o Ibama mais recebe papagaio, por exemplo, que infestou todo o sul. Papagaio é do norte do Brasil e pode ser visto nas cidades do sul do Brasil. Por quê? As pessoas põem na gaiola, depois não conseguem cuidar e soltam na natureza ou entregam no Ibama. Essa época de dezembro é o momento que o Ibama mais recebe, por quê? Porque as pessoas saem de férias, não tem para quem deixar e entrega lá no Ibama ou abandona, tá bom? Isso é um ato cruel. Nós temos de entender que os animais, eles são sencientes. Eles têm... Quem teve cachorro e acompanhou toda a vida de um cachorro, de um gato, até ele morrer e deu carinho para ele, sabe como o animal reciproca com o ser humano, tá? Então, todos os animais têm vida, têm sentimento, têm consciência e nós devemos tratá-lo como tal. Tá bom? Olha, aquele ali que está no salão ali, ó. Aquele ali que está ali que está levando uma asa, é italiado. Foi ele? É. Ele é grande? Não. Não, mas ele era grande. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ele é rápido. Não falta contato no momento, o bicho para formar com o bicho também não é muito bom, né? É isso aí, é isso aí.